Alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí com vocês? Quero agradecer, hein? Mais de 110 mil inscritos aqui no nosso canal. Obrigado pela sua confiança, pelo seu prestígio, tá? E continua se inscrevendo, a gente quer cada vez mais, não é? Tempo passa, tempo voa, já estamos em novembro, penúltimo mês de 2017. Mês de escorpião, signo muito famoso pelo seu espírito de vingança. Será que é mesmo? Mas escorpião tem grandes qualidades, né? E escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, uma das mais misteriosas. Ela tem relação com sexualidade, por isso se fala que escorpião é o signo mais sexualizado do zodíaco, né? Compartilha de bens, divisão de recursos com a pessoa amada, fala também sobre algumas perdas, mas a grande tacada da oitava casa astral é a capacidade de transformação que ela dá para as pessoas. Tá na hora de abandonar velhos hábitos, pessoas, situações, coisas que estão sobrando na sua vida. Aproveite agora o astral de escorpião, tá legal? E vamos então ao seu horóscopo. Capricórnio, o amor. Olha aí, Capricórnio, você vai atravessar uma fase excelente na paixão, hein? E seu destino é fazer sucesso neste mês. Na união, o período será de grande entrosamento com sua cara à metade, ideal para planejar o futuro e também para traçar novas metas a dois. A sintonia vai influenciar até o sexo, hein? É, até o sexo. E vai dar mais pique para o casal. Se não tem um par fixo, a atração fortíssima por alguém que você encontra sempre, inclusive no trabalho, pode ser um convite ao prazer. Família e amigos. Família e amigos. Deve se envolver de forma mais apaixonada com as pessoas e com os assuntos de que gosta, Capricórnio. A convivência com os parentes e com os amigos tende a ficar mais próxima e mais calorosa neste mês. Além disso, além disso, você vai poder contar com o apoio de quem estima para chegar mais perto dos seus objetivos. trabalho e dinheiro. A carreira recebe uma dose generosa de incentivo dos astros, hein? Não faltarão coragem, ousadia e iniciativa para você brigar por suas ambições. Mas evite se sobrecarregar, tá? Controle as despesas porque assim pode sobrar grana para você comprar algo que há muito tempo vem desejando. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com a sua amiga Capricorniana e com o seu amigo Capricorniano, tá? E aí foi, Capricórnio, a previsão de novembro para o seu signo. Um abraço forte, hein? Saúde e sorte pra você!